Os teus olhos e os teus olhares Milhares de atentações Miúdas são tão mulheres Teus trotas e confusões Que agarram pelos pelos Pelo de cabelo Peitos e vozes de abelo Que agarram pelas pernas Certas mulheres Que como tu É como ser tão de guerra Miúdas não resistem aos teus mistérios Miúdos nunca dizem não Miúdos como eu sempre tão esperto Esperto de uma mulher São só miúdos Quero perceber que os miúdos parecerem Mas cada dia tem um aspecto diferente É a nossa fé ficar triste e contente É a terra e ser frio e quente Ao mesmo tempo faz um sorriso Ao pegar a tua mão No paraíso a passear de balão Deixa de ser estuísa de ligar da cação Sobre nós dois a flutuar Uma bola de ser pão Não tem sempre um corpo Eu sou a tu Faço-lhe esse triplo Eu sou a tu Ainda tu Mas não desculpa Deixa-te dizer-te Eu sou a tu A tua vida 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 E está-te ganhada Miúdos não resistem aos teus mistérios Miúdos nunca dizem não Miúdos como eu sempre tão Eu sou a tu Eu sou a tu Eu sou a tu Eu quero tanto Mas não sei qual Não sei Mas não quero tanto A tua vida Como um amigo Você é das coisas Para entender Eu quero que te vi Mas faça repetir Pois só O que ela tem Eu já sei bem Eu sou o amigo Mas sem regrer Mas comecei Como muito o primeiro beijo Que ela não se entola bem da nossa chave e se é E se que eu nunca mais a vejo É voltar no meu poder O que me deixa de bom e sangue Qualquer virtude será que Será que ela me quer Ou queira a ventura Eu não percebo esta ideia Não percebes muito Apesar de me dar-te só um rio E outros não resistem Os teus mistérios E outros nunca dizem E outros não resistem Os teus mistérios E outros nunca dizem E outros não resistem Os teus mistérios E outros não resistem E outros nunca dizem E outros nunca dizem E outros nunca dizem Obrigado.